Começando o Antimatéria com aquele giro de notícias semanais, Jeff. Aquele giro... Semanais ou semanal? Vamos girar. Semanal. Semanal melhor, né? Porque... Vou começar já matando logo. É segunda-feira, a gente mata o português. Ai! Segunda-feira a gente mata o português e depois a gente... Mas enfim, tem coisa boa aí, Jeff? Tem coisa boa. Tem trailer novo de Dragon Ball Diamond. Você tá empolgado com essa série? Cara, pior que eu tô. E o melhor é que os caras, todo mundo, um monte de clickbait falando Olha, agora a forma nova do Goku tem nome. A forma criança. E não, e não sei o quê. É Goku Mini. É Goku Criança. É Goku Criança. A gente conta pra vocês, você não precisa clicar no clickbait não. É Goku Mini, tá? Assim como ficou. Vegeta Mini. É todo mundo Mini. Eu tenho uma notícia que provavelmente não é super pra ninguém, mas é Massacruzão à volta. É como Goku. Revelamos a dubladora do Goku e entregou o Daima. Fica tenso porque daqui a pouco ela não vai mais fazer. É, tá chegando, né? Norio Okamoto dropou o Bison, por exemplo. É, a voz ali. A voz do Bison, exatamente. Já não vai ser mais ele. Quer dizer, não é mais ele. Ele faz uma pontinha ou outra dentro do modo história do Street Fighter. Mas ele não tá mais. Então, meio que tá chegando a hora do... A gente ia saber que era outubro, agora tem o dia, né? É, então, mas não tô achando o dia, não. Então, outubro. Tá chegando. Eles não se revelaram nada. É outubro mesmo. Né? E lembrando aí que é a grande obra, a última obra com 100% da Monturiyama, né? Infelizmente, foi o último projeto dele que ele esteve envolvido, né? Envolvido e a gente espera aí uma forma Super Saiyajin 4 com a visão dele, né? Da coisa. Será que vai ter? Será que eles vão pegar esse lado ou vai ser uma comédia? Acho que vai ser mais comédia. Eu acho que vai ter, cara. Acho que é um momento vai ter. Porque, assim como ele falou em algum momento que queria ter um personagem de cabelo branco e depois veio o Goku com o instinto superior, acho que mais cedo ou mais tarde. Mas isso demorou, né? O Dragon Ball AF, que o tenha, né? Ele foi o primeiro aí com o cabelo branco. Vamos falar então de crossover, Jeff? Crossover. Ah, é. Esse foi inusitado. Inusitado. Mas, ao mesmo tempo, né? Quadrinho é o Don e a Tartaruga Ninja que já brincou com todo mundo. Tartaruga Ninja e Naruto. Eu gostei da capa. Cara, eu achei bonita, cara. Ninjas, Ninjas, Everwhere. Eu gosto da ideia. Everwhere mesmo. O CK e o mundo da arte vai ser um CK, né? É, provavelmente. E a arte tá bonitona. A capa revelada, né? E aí é esperar um pouquinho. A gente vai ler e vai fazer um review disso. Porque merece. Porque é aquelas coisas, tipo uma cena do bar do Batman que tem o Guyver parado em alguma edição do Batman, assim, que os caras ficam enfiando esses easter eggs no meio das coisas, assim. E eles falam, mano, tipo, um dia eu podia ter Batman vs. Guyver. Nunca vai acontecer, mas, né? Se merece, já não sei. Do jeito que tá a coisa, né? Mas eu tô curioso, vai. Vou dizer que não tô, é mentira. Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com as outras organizações e se vai ter mais personagens além do Nard. Imagino que sim, né? Ah, com certeza, né? Com o Sasuke vs. Rafael, será que vai rolar, mano? O Orochimaru vai comer toda a sertaneja, mano. Não tem como, mano. O Orochimaru... Vai comer e bonita, vai comer, tá ligado? É, é hangar ela. Crossover com Baxter e Stockman. Os caras estavam rindo ali, eu falei que comer, os caras rindo, não é? Já só as cabeças levantando, assim, na produção. E vamos pra sequência de voltas inusitadas. Essa volta foi inusitada mesmo. Segura essa, porque antes teve o anúncio do remake do Aramameio. Ah, é verdade. Cara, incrível, incrível. O trailer tá, ó, gente, esporte de cabeças, assim. Eu achei bem bonito. É, Aramameio foi muito sucesso aqui no Brasil. Foi um mangá que veio pela falecida Animangá, lembra? Eu disse que foi legal, na moral. A gente não sabe. É melhor não falar que veio por eles, veio... Então, veio pro Brasil. E em algum momento apareceu aqui no Brasil. Ele tá lançando o Nipanini? Ah, eu já não sei. Alguém lançou o Aramameio aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas a animação clássica era muito legal. Tinha jogos do Super Nintendo muito bons. Joguinhos de Fortnite em game que eram muito bons. Isso é verdade, era o mesmo. Eles entravam aí no patamar, que é bom pra nossa memória, mas eles entravam no patamar aí do Dragon Ball, o Butoden. O Butoden, o Sailor Moon R ali, que é, né? Quando não tinha o Butoden, a gente alugava o Uramo, quando não tinha o Uramo, a gente alugava o Sailor Moon. E no final das contas, o Sailor Moon foi o que ficou mais em vogue, inclusive, hoje. E se não tinha nenhum desses, eu pegava o Rokuto no Ken. Era bem lixão, mas... Eu gostava. Tem o Black Belt, né? Pra Rokuto no Ken. Mas não, tinha um joguinho de luta que era bem ruim de Rokuto no Ken, cara. Mas era divertido. Eu gostava, né? Eu alugava qualquer coisa de anime que tinha alocador, então... Eu sou meio suspeito pra falar. Enquanto o Jeff tá procurando ali... Não, rapidinho. Foi a JBC. Foi a JBC que lançou o programa. Esse sim, de maneira oficial. O outro a gente não sabe, então apague aí. Não, esse não conta, esse outro. Mas é só pra fazer o registro histórico, né? Sim. Já que a gente gosta de sempre trazer um pouquinho. Acho que o Brasil conheceu com o Animangá. Com o Animangá, né? Assistam o trailer lá do Estúdio Mapa. Tá maravilhoso, assim. Eu vou acompanhar porque eu fiquei empolgadíssimo. Gostei demais. Assim, as lutas... Cara, você curtiu, né, Jeff? Vai ser bem legal. Tá nível animal. Já é uma boa discussão aí no mercado também. Vai, e aí o outro é o de Goku Sensei Nubi. Nubi que é o, né, o Professor Infernal Nubi. Cara, tem a mão. É, tem uma música de abertura. E a música, a abertura é bem legal, né? Que é tipo, começa a aula, assim, o professor, tipo, dando aula e de repente muda tudo, assim. Aí ele já faz assim com a mão, já põe uns Oni, assim, uns demorão. Eu nunca entendi bem a fama. Na época eu não lia, não acompanhava, não achava muito interessante pra mim. Mas achei legal que vai voltar, vai ser a minha oportunidade de dar uma chance pra... Pra ver qual é que é que é a parada. Porque tinha muito cosplay, né? Tinha um menino que sempre fazia esse cosplay, lembra? Lembra aquele moleque que sempre fazia? Lembra, lembra. E é legal que o professor, tipo, ele dava aula com uma luvinha, cobrando, cobrando a mão, assim. Que a mão dele era encapetada mesmo. Que ele tinha a mão demoníaca e tal. Foi um anime que fez bastante sucesso ali na época. Fez. Eu confesso pra vocês que eu assisti Howl, então eu não me lembro nada da Japão. Nossa, assisti em japonês? Eu assisti em japonês porque, bom, era o que a gente tinha na época, né? Ai, meu Deus. Então eu não lembro nada de história, enfim. Mas, assim, a animação na época era boa, tinha umas lutinhas legais, assim. E agora a gente vai dar uma chance melhor. Tem trailer. Então, é... Assista o trailer. Assista o trailer e fala pra gente. Se você lembra, né? Porque, cara, não é impossível ter gostado de anime todo esse tempo e não ter visto nada do Noob. É, cara, é verdade. Bom, alguma coisa, pelo menos, você já teve contato. E é uma onda bem curiosa, né, Jeff? Porque tá voltando uma série atrás da outra. Tô esperando agora o remake de Slayers, né? Tá na hora de já anunciarem, né? Eu queria que eles trouxeram isso de volta só, porque é bonito já, né? Ah, já, mas eu acho que vai ter porque, enfim... Tá tudo voltando, né? Tá tudo voltando. É, aquele Kuban tá bombando aí na... Tem uma pra você, Jeff. Fale. Rolou o Anime Friends esse fim de semana. Rolou. E a Panini anunciou o mangá de inicial de... Ah, eu vi, cara. Sabia? Assim, tipo, muito em off, assim. Tive uma conversa muitos, muitos, muitos anos atrás com o então representante, o CEO da JBC, assim. Então ele tava conversando e ele falou, pô, o que você acha de iniciar o dia no Brasil? Perguntou ou pô perguntar? Não era pesquisa de mercado nem nada. Mas tinha perguntado pra mim. Eu falei, pô, não sei, cara, porque no Japão ele é... Ele é vendido pra um nicho específico. Porque no Japão, editorias, né, tem nichos muito delimitados. E a galera que gosta de carro, gostava de mangá e ele ia mangá. A galera que gosta de carro aqui no Brasil, eu não sei se gosta de mangá. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei, ah, não, beleza. Porque a gente tava querendo trazer, pô, seria incrível. Ou eu ia ler, de repente vocês podiam criar uma nova moda e tal, mas nunca veio. E agora o panino vai trazer, né? É. Porque acho que saiu lá na Itália também e tal. O anúncio foi lá. E achei legal, pô. Achei legal pra caramba. Eu gosto muito de Inicial D, mas o mangá eu nunca vi inteiro, sabia? Eu sempre fui atrás pelo anime porque, cara, é carro. Você quer barulhos, quer ver as coisas em movimento e tal. E o mangá não é feio, o mangá é muito bonito. E é um mangá longo. Sim. É um mangá longo, tá ligado? É um mangá que vai durar algum tempo aí. Dica do Reiterment, se você não conhece Inicial D, você não teve contato com nada, começa pela trilha sonora. Eurobeat. Eurobeat. Infelizmente, a gente tem um nome falecido aí, que o cara que fazia, o Manuel, foi de base, né? Foi. Não tem mais. Ele era um nome muito forte pra Eurobeat, mas ainda assim você tem as músicas dele pra acompanhar lá no anime e é muito bom. Acho que você não vai se arrepender. Assim, particularmente. Vale bastante a pena e fica de olho aí que a Panini tá trazendo mais novidades, além do... Eu puxei o Inicial D, que pra mim foi o destaque principalmente por ser um mangá mais antigo aí, mas no evento foi anunciado várias coisas. E nichado pra caramba, né? Nichado pra caramba. JBC anunciou que vai republicar Reearth, então... Eu vi alguma coisa de Cavaleiros Odíaco também, né? É, e o Cavaleiros vai ter uma capa de um artista nacional que foi aprovado, inclusive, pelo próprio Massami Kurumada, cara. É aquela capa, tá? É, aquela capa. Eu vi. E aí o Reearth também aproveitando a onda dos remakes, né? A gente acabou não falando, né? Que o Reearth também tá voltando, né? O Reearth também tá voltando. A gente passou da época que a gente fez a matéria... Fez a matéria. Fez o último giro. Já tinha... Ela não estava em seguida e a gente não fez. É verdade, é verdade. Então aí é um monte de volta legal, né? E aí a gente já pode começar a fazer um bolsão aqui de apostas. Qual que vai ser o próximo remake? Ó, sem contar de remake, mas retorno ou primeira aparição, o garoto aí é a mesma coisa, tá? É, mas... Ele entra nessa pegada aí. Qual será com essa opção agora? Eu não sei, mano. Tá difícil imaginar qualquer coisa. Porque... Cara, tem... Lá nos Estados Unidos os caras fizeram uma exibição de aniversário do Ninja Scroll. Assim, é o Ninja Scroll normal. Não teve nada de mais. Ah, porque a série é ruim. Não, não. Foi o longa, foi o longa. Foi o longa, o longa é maravilhoso. Apresentando pra uma galera que nunca tinha visto. Aquele Jubei do longa do Ninja Scroll humano. Já pensou assim? Ah, mas tinha que ser tipo uma coisa, tipo assim, mapa ou o próprio... O Madhouse. Não, eu esqueci o nome do estúdio do... Não foi a Madhouse que fez? Foi, foi a Madhouse, né? Mas eu esqueci o estúdio do Kimetsu. Ah, o Ufotable. O Ufotable. Não, porque ali, mano... Eu não sei, o Ufotable faz esse bagulho muito fofinho. Não ia dar certo pro Ninja Scroll, mano. Não, mano, eu acho que eles virariam a chave. O Jubei ia ter 12 anos. E ia vestir um kimono xadrez e ia sair... Não, não, tô fora. Então poderia ser até o... É que teve alguns estúdios que deram uma caída. Então vamos manter o sonho que se voltasse no Ninja Scroll, podia ser pelo mapa ou pelo... Você tem um sonho de remake pra voltar ou não? Ah, cara, tem... Eu tenho um assim, ó, na Pandalina. Pode falar. Não, não, não. É que teve várias séries, tipo que... Mangás que, tipo... Tipo o iShield da vida, assim. Eu queria um iShield também. Que, tipo, foram meio filler. O próprio Zandank mesmo, né? O Zandank podia voltar... É, eu não sei. Porque aí o... O coiso... Agora ele dirigiu, né? Então talvez ele tenha pegado o gosto, Mas ele queira fazer coisas mais artísticas. É, então você tem alguns... Alguns mangás que foram lançados em anime, As versões, tipo, né? Meio que com um monte de filler pela metade, Porque não tava pronta. Então dá pra fazer uma lista aqui. Eu queria um Berserk. Berserk. Todinho, mas dessa vez. O próprio Sweeter, cara. O próprio Sweeter, cara. O próprio Sweeter. Eu gosto do Sweeter. É que o Sweeter, até certa parte, é muito bom. E aí depois, o final do mangá é mais legal do que o final do anime. Mas, enfim, é uma discussão que a gente pode fazer um programa depois disso daí. Mas eu gosto do final do Sweeter do anime. Bom, esse é o nosso giro de notícias da semana. E se a gente esqueceu alguma notícia, Deixa pra gente nos comentários. Ou comenta aí as notícias que a gente falou, Se a gente esqueceu alguma coisa. Ou se você tem alguma informação extra pra gente, A gente vai ler tudinho. Não esquece de assinar o sininho aí, Pra receber as notificações. Compartilhar com seus amiguinhos, Pra dar aquela moral pra gente. Porque aqui tem giro de notícias, Tem conteúdo novo toda semana, beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa.